Requer mais um Deveríamos partir em breve Tá, vida cheia Excelente Excelente Legal Groca Goriaxe Senhor Lindário Gostei da descrição O timing foi muito bom Parabéns Merda Beleza Calma, respira Calma, respira Como vou quebrar isso aqui, meu Deus Oxi Acho que tem outro problema aqui Lide com isso, Kuro Eu irei As coisas Adoro esse speedrun pra morrer pro bicho mais fraco Mas eu nem morri Nunca morri nesse jogo Sim, confesso que eu tomei o susto Eu achei que o bicho era o flash Não achei que o bicho era o flash Boss fight? Ok, eu dei estar certo. Sai, desgraça! Sai, desgraça! Eu quero dormir! Porra! Porra! Nossa! Tomei na bença. Não estás nem... ...nipo para a resposta no chat. Quatro filhos de... ah, exatamente. Quem disse que vocês não aprenderiam matemática aqui, rapaz? Ah, não. Chega, né? Vai tomar no cu, Matheus! Boa noite, queria desindicar essa apresentação aos presentes aqui. E quero agradecer a todos pela paciência e cooperação na fila de espera, dado que muitos pereceram esperando a fila. Espero que vocês gostem. se nosso espetáculo hoje tem a ver com castelos, árvores, uma planta num vaso minúsculo e um ursinho de pelúcia. E, talvez, armas de fogo, morte, sangue e carnificina. Então, não filmem. É proibido filmar. E espero que vocês gostem. Então, até a próxima. É isso aí. O que que é isso aqui, mano? Oi, meu chapa. Caralho, mano. Tomei um susto com o sol. Vai tomar no cu, mano. Morra! Pô, o sol me assustou, velho. Não é à toa que eu odeio o calor. Acho que é isso. Caraca, o mob tá se divertindo aqui, ó. Sim, esse aqui é conhecido como o campeão top 1 do mundo, na verdade, da galáxia em dar estrelinhas. Esse rapaz tá num recorde incrível de 3 milhões e 12 estrelinhas. Agora, 3 milhões e 3, 3 milhões e 4, 3 milhões e 5, 3 milhões e 6, 3 milhões e 7, 3 milhões e 8, 3 milhões e 9, 3 milhões e 10, 3 milhões e 11, 3 milhões e 12, 3 milhões e 13, 3 milhões e 14, 3 milhões e 15, é muito rápido. Tinha um cara que contava pra gente, mas eu acho que ele acabou morrendo. Então... Talvez o cara da estrela também, mas ele tenha morrido já. É, não sei. Sei que o recorde ainda tá rolando. Então se alguém estiver disposto a bater o recorde desse cara aqui, boa sorte, porque ele nunca vai parar. É... Moço, tudo bem? Acabou o sofrimento, tá? Acabou os bichos, pode parar de ficar assustado. Eu matei todo mundo já. Só tem a cura, tá bom? Vem cá, vem cá. Vem. Não. Vem. Pareces teimoso. Vem. Vem cá. Eu quero te ajudar. Eu quero te tirar dessa maldição. Sai, sai. Sai dessa porta. Sai dessa porta que não te pertence. Sai, capeta. Sai. Aí, peraí, cara. Voltou o bicho. Nunca foi tão movimentado esse... Vem, cara. Vem. Vem, cara. E agora? Vem. Vem, cara. A gente só precisa que você saia daí pra gente zerar o jogo. Vem, cara. Sai desta porta. Sai desta porta. Sai desta porta. Saia. Meu Deus, ele não sai. Ele não sai. Sai desta porta. Meu Deus, ele está preso para toda a eternidade. Alguém ajuda. Ah, não. Olha esse... Contato! Calma, Dewey. Tem uma lança missus. Ele não vai esperar por essa. Ela parou, mano. Na sombra. O seu companheiro de equipe da popular. Sobrevizendo. Ele pode remobilizar. Falei que não esperava por essa, Dewey. P... Alguns minutos. Vambora, vambora. Segure-se aí, filho. Segure-se aí. Morreu. Queooootaaa! Os caras batalhando e eu matando no... O que é outro está tendo? Vamos noivar o Mi Os caras batalhando e eu matando Os caras batalhando e eu volto O Sigmar está com nós O caos de aqui vai morrer O arma não tem defesa contra os inimigos Eu estou preso Nossa, faz um clipe disso Eu limpei todos os guinheiros do caos Clipa isso Só clipa isso O segredo vai continuar batendo Cadê ele? Sumiu? Cadê ele? Beleza Só porque estava fácil E aí, Kleber O que é esse bagulho aqui, minha filha? Esse bagulho nojento aqui, velho Caraca, essa carne aqui está mal passada, velho Só acho Porra Ô, senhor Chega aí, vou conversar aqui rapidinho Por acaso... O cara olhou para mim Quando o roleplay dá muito certo, né, velho? O que é isso? O que é isso? Eita porra, mano Eita Arteiros, arteiros Arteiros, arteiros Todos vão entrar Arteiros, arteiros O que é isso? Eles estão vindo aqui? Sério? Todo mundo estava querendo arqueiro? Nossa... Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Não consigo, mano Não dá, mano Não dá Pode Comprar também pensando Mostra o PAI O PAI? A gente mostra O PAI não tem problema não Pera aí, deixa eu ver qual o PAI que está mais bonito para mostrar para vocês Que eu lavei hoje, né, velho? Sábado Sabe como é, né, velho? Acho que esse aqui está mais apresentável Pera aí Eu não consigo mostrar o pé, infelizmente as minhas flexibilidades não estão em dia. Calma aí. Quanto custa o pack? Eu não consigo mostrar o pé, esse pé aqui ó. Pezinho, tutututututu. Tá aí, pezinho. Pé aqui de pezinho a gente não vende, infelizmente... É, mas o errado é a gente, André, que a gente tá aqui no Dark Souls, mano. Nosso personagem que é o louco da história, velho. Esse cara tá tudo de boa, velho. Você chega um louco e começa a bater em todo mundo. Meu amigo, me deixa em paz, cara. Tchau. Oi, meu chapa. Nem fudendo que você nem fudendo. Tchau. Caralho, parceiro! Gente! Vai cair a ponte, eu vou morrer! Não! Eu tô vivo. Meu Deus. Eu não acredito que eu tô vivo. Agora a 43 é mortal, velho. YOLO! LEROY! JE... 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 JEKEN! Voa... Eita! Essa, essa eu absorvi pro céu, mano. Quando você exorciza o espírito na base da brutalidade, velho. Vai pro céu, inferno! Opa! Vai pro céu, inferno não dá. Que susto, velho! Que susto, velho! Que é bodybuilder, porra! Caraca, eu li a chave do arrombado. O que é o elevador aqui, velho! O que é o elevador? O que é o elevador? O que é o elevador? Tô subindo Caralho Voltei Uma hora vai Pera 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 aí Ela viu o cara do Sharingan Sai daqui Eu morri Eu tenho vida Me larga Cinco cavaleiros ainda Morreu Deve derrubar esse cara Ó, ó, ó Alcool hipoteroso Cateto oposto Tei Nossa Senhora Pronto Ah velho Esse bicho me ama Você é gostoso Você pega pelo jockey O palhaço As reações Um grita O outro fala o nome do vídeo Morra mal, hein Morra mal, hein Corre malandro Corre malandro Vai, abre a porta Abre a porta Meu Deus do céu Eita porra Caralho Ah, quase muito Coração Filho da puta Mano Os caras, os caras, os caras E foda-se, né Meu parceiro Virou um mortal Do meu lado Com um tiro De doze Ah, foda-se Oi, meu chapa Queuta Que bala Que bala Queuta Tem que ter cavalo errado Opa, quer outra? Departamento quer outra Bom dia Opa Meu nome é... Tô pensando O nome pra taverneiro é foda Fala Zé Fala Zé É, falar da taverna do Zé Aqui, então é Zé Zé Beleza Então, senhor Zé Eu só queria lembrar Que o Pato Estava uma maravilha E o seu estabelecimento É maravilhoso Por que a gente iria roubar Se nós pretendemos voltar? Justamente por ser maravilhoso? Olha, você tem um ponto Muito justo Bom argumento, senhor Até a próxima A gente começar a sair Impostora morta El Pistoleira El Pistoleira Caralho, irmão Você é louco Tô, bicho Talvez Você é louco Tô, irmão Manda um beijo Manda um beijo Pra Pindamonha Gabi Um abraço Pindamonha Gabi Um beijo Cê sabe o que fazer Caralho, irmão Fala aí, fala aí Manda um salve pro canal 5 Melhor grupo do WhatsApp, mano Resto é um inimigo Cinco melhor grupo, o quê? Manda um salve pro canal 5 Melhor grupo do WhatsApp Salve canal 5 Um abraço Sim, eu vendo salves agora E aí Fumaça ativa Inimigo abatido Último jogador que vem aí Resta um inimigo Foram três Eita, cara Segura aí Rola aí O dado do Rafa eu não gosto Tá É duro Eu tô com vontade Caralho, mano É muito você O Bidder Desculpa Tirou um Eu joguei meu tridente fora Você prepara seu tridente pra arremessar, velho Mas você faz aquela posição de arremesso de lança das Olimpíadas Nossa, que da hora Eu queria só fazer Bonito É você arremessa, mas você vê só ele sumindo no breu Assim da floresta VUV Agora você só tem seu escudo Gente, eu vou sair de batalha Não, vou parar Vou ir lá Vai ser meu tridente Quita, quita Depois dessa, quita Eu tô esperando o posto Ele é um bombe da corte que enganou o mundo Eu vou me inventar atrás do meu tridente Eu tô falando sério Você vai atrás dele? É o meu tridente Vou, é meu xodó, mano Eu não posso deixar ele Você vê que caiu, tipo, atrás do lobo lá Não, você arremessou Não, eu vou esperar, então Não, eu vou esperar Yet you have much to fear For I am the true and rightful ruler of the Empire Thine brave corpses will make a fine addition to my army A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL